Fala amigos do canal, David Bulls, mais um vídeo se iniciando nesse canal, hoje domingo, estando aqui no terminal da Rodolhade de Januária, esse novo horizonte acabou de chegar, esse touquinho da novo horizonte, tá fazendo montes caladas de Januária né, mas a linha Brasília e Januária, só que eles estão fazendo um baldeio né, tá fazendo um aproveitamento da linha Brasília e Montes Claros, então o pessoal vem no DD, e chega em Montes Claros, o pessoal que vem pra Januária pega esse touquinho e vem pra cá. E vamos ver o que a gente consegue pegar aqui nesse domingo, beleza? Se inscreva no canal aí, deixa o seu like, abraços. Agora vem o Gondijo ali, 18,690, Januária, São Paulo, saindo agora às 10h25 da manhã. Teto amarelo. Teto amarelo. Teto amarelo. Chegando para o embarque Então, esses são os movimentos da rodoviária de januário no domingo Os carros mais cedo, o giro, o turismo, passou mais cedo O Expresso Brasília também passou mais cedo, chegou Só que eu acabei chegando um pouco tarde Então, não deu para pegar muita coisa Igual estamos aqui no trevo do anel rodoviário Para lá, Chapada Gaúcha Pondeiros, Tejuco, Chapada Gaúcha, Montes Claros Para cá, Bonito de Minas Coniguarinho, para lá Manga, Itacarambi, Manga Para cá é a cidade, januário Nossa, e vai a máquina Manga, Itacarambi, Manga Manga, Itacarambi, Manga Manga, Itacarambi, Manga